A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, o Tribunal Penal Internacional para a Ex-Jugoslávia tem competências limitadas aos territórios dos países da ex-Jugoslávia. Foi criado em 1993 pelo Conselho de Segurança para perseguir e julgar os mais altos responsáveis por crimes de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos nos territórios da Antiga Ex-Jugoslávia. Quem pode contestar? Um indivíduo? Um Estado? Não, como este Tribunal emana do Conselho de Segurança, a partir de uma obrigação de cooperar com o nosso Tribunal por parte de todos os países que integram as Nações Unidas, mais ao nível do encaminhamento. É o gabinete do procurador que lança as investigações e que decide em função dos dossiers que chegam aos juízes e dos dossiers que são transferidos para os tribunais nacionais. Segunda questão, de Bruxelas para a Haia. Procurador Bramerts, chamo-me Florence, ou Belga, e habito em Bruxelas. Gostava de saber se o Tribunal Penal Internacional é realmente independente, uma vez que é financiada em parte pela Nato, como é que evita pressões da Nato? Em suma, quer isto dizer que são uma instância demasiado ocidental? No passado houve críticas. Não é correto dizer que somos financiados pela Nato. Somos uma emanação do Conselho de Segurança, por isso é o orçamento das Nações Unidas que financia o Tribunal, um orçamento discutido e decidido a cada dois anos. Se é uma instituição objetiva, certamente. Temos juristas, magistrados, investigadores, analistas de 65 países diferentes e todos, ou grande parte pelo menos, vêm das jurisdições e de instâncias nacionais. São profissionais que trabalham com total independência e imparcialidade. A título de exemplo, quem vos nomeia? O Procurador é nomeado pelo Conselho de Segurança, mediante proposta do Secretário-Geral das Nações Unidas. Terceira questão para Serge Bramertz, em Aya. Olá, chamo Menorri, sou francesa. Gostaria de saber se o Tribunal Penal Internacional poderia julgar os militares norte-americanos que cometeram crimes no Iraque e no Afeganistão, ou inclusive presidentes como George W. Bush que decidiram invadir países sem verdadeiras provas no final. Cá está uma pergunta que retoma, em parte, o tema das duas primeiras questões. Como disse no início, o Tribunal Penal Internacional para a Jugoslávia tem uma competência territorial bastante limitada, principalmente em relação aos crimes cometidos nos territórios dos países da antiga Jugoslávia. Depois em Aya existe ainda o Tribunal Penal Internacional, um tribunal permanente que tem, obviamente, competências mais alargadas e que está responsável pelos crimes cometidos sobre os territórios dos países que ratificaram o Estatuto de Roma, que criou o próprio Tribunal Penal Internacional. Está responsável também pelos dossiês que foram transferidos, referidos pelo Conselho de Segurança para esta instância, como o caso do Sudão e da Líbia. Uma nova pergunta, desta vez por escrito. Resumidamente, acredita que a Croácia fez o suficiente para resolver os crimes cometidos sobre o povo sérvio? Diria que, de maneira geral, é bastante importante que, nos próximos anos, quer na Croácia, mas também na Sérvia e na Bósnia, se desenvolvam mais investigações a nível nacional. Diria que este é o desafio para os próximos anos. Há milhares de dossiês por investigar e para serem processados, e será um grande desafio. Diz respeito não só aos crimes cometidos na Croácia, mas também contra os sérvios, seja na Croácia ou noutros países. Mas os sérvios sentem claramente que estes julgamentos são sempre contra eles. Sim, de maneira geral, diria que continua a existir um forte nacionalismo nos países da antiga Jugoslávia. Isso continua a ser um problema. É lamentável que, muitas vezes, as pessoas que são julgadas em haia por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, continuem a ter o apoio da opinião pública, mesmo depois da condenação. É um problema de comunicação, talvez da nossa parte, mas por vez há uma recusa em aceitar que pessoas que são vistas como heróis durante anos e durante a guerra, na verdade abusaram da confiança popular na antiga Jugoslávia e que são agora condenados pelos crimes cometidos. Mais uma pergunta escrita para o procurador Sérgio Bramertes. Qual é o objetivo de manter o Tribunal Penal Internacional? Qual é o propósito de ter este tribunal? Será que ainda faz sentido? Correto. Felizmente fechámos o capítulo dos fugitivos. Como sabe, os últimos fugitivos Meladites e Hadzites foram detidos em 2011. Mas daí a dizer que o trabalho chegou ao fim, o julgamento de Karadzites em particular está em andamento e os julgamentos de Meladites e Hadzites devem começar ainda este ano. Haverá certamente mais trabalho para fazer nos próximos anos. Avançamos para mais uma pergunta? Chamo-me Joseph, sou belga de origem congolesa. Ouço falar frequentemente do Tribunal Penal Internacional na televisão e pergunto-me porquê que muitos acusados não acreditam nos poderes do TPI. Sim, não sei se a questão se refere mais ao Tribunal Penal Internacional como se trata de um cidadão congolês. Há bastantes casos no Tribunal Penal Internacional relacionados com crimes cometidos na antiga Jugoslávia, nos territórios do Congo, mas não estou verdadeiramente convencido de que a pessoa que faz a pergunta se refere ao Tribunal Penal Internacional para a antiga Jugoslávia. Última pergunta para Sérgio Bramertes, em Haia. O meu nome é Dana, sou vietnamita. Fui refugiado político na Bélgica. Se julgarmos os criminosos de guerra, é importante não esquecer os cúmplices. Sem eles, os criminosos de guerra nada poderiam fazer. Estão todos sozinhos, Liberia e onde quer que seja, Costa do Marfim, Tunísia, Argélia, e mesmo o Barak. Todas essas pessoas merecem a morte, mas infelizmente há cúmplices e sem eles, os primeiros não têm poder para fazer as coisas. O que fazer contra os cúmplices que também cometeram crimes? Este é seguramente um dos grandes desafios que precisa de uma articulação entre a justiça internacional e nacional. Ao nível da justiça internacional, é evidente que apenas podemos procurar um número limitado de pessoas. E regra geral, são os mais altos responsáveis. No que respeita ao nosso tribunal, houve acusações relativas a 161 pessoas. Grande parte, generais, presidentes, ministros. É igualmente importante procurar aqueles que têm uma responsabilidade ao nível operacional. No que respeita ao Tribunal Internacional para a Antiga Jugoslávia, temos uma cooperação bastante intensa e positiva com os escritórios crimes de guerra na Sérvia, Croácia e Bosnia. A este nível está controlado. Mas concordo com a pessoa que colocou a questão para a variedade de dossiês nos quais o Tribunal Penal Internacional, outra entidade internacional em Haia, intervém. Há buscas a nível internacional, mas vemos muito poucas ações a nível nacional e isso pode ser um problema. Obrigado pela resposta a estas perguntas. Temos encontro marcado brevemente em mais uma edição do iTalk a partir do Parlamento Europeu em Bruxelas. Até à próxima.